Desde o fim do ano passado, a estrutura do governo federal já funciona de forma mais enxuta. Ministérios foram extintos, cargos em comissão cortados e órgãos que funcionavam separados foram unidos. Além de economizar recursos, a ideia é também desburocratizar processos e melhorar o controle nos gastos. Em outubro do ano passado, a presidenta Dilma Rousseff anunciou a reforma administrativa para melhorar a gestão pública. A proposta foi enviada ao Congresso Nacional na forma de uma medida provisória, que permite ao governo tocar a reforma ao mesmo tempo em que a MP é analisada. A meta é eliminar até 3 mil cargos comissionados e 30 secretarias nacionais. Desde novembro do ano passado, foram publicados 10 decretos para colocar em prática a reforma. Ao todo, já foram extintas 8 secretarias e 562 cargos comissionados. A nossa meta é alcançar os 3 mil cargos, ainda não alcançamos, estamos aproximadamente com 25% dessa meta já praticamente cumprida. Estamos, a nossa expectativa é que nas próximas semanas a gente consiga fechar com todos os ministérios um novo desenho organizacional. A reforma também reduziu de 39 para 31 o número de ministérios. As pastas, antes divididas, foram reunidas numa mesma estrutura, como o Ministério do Trabalho e Previdência Social. Outras surgiram acumulando atividades, como a Secretaria de Governo, que reuniu as funções de dialogar com os movimentos sociais, o Congresso Nacional e as micro e pequenas empresas. Já o Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos foi uma fusão de secretarias específicas. E o Ministério da Pesca foi incorporado pela pasta da Agricultura. A medida provisória da reforma administrativa ainda precisa ser votada no Senado. E se não houver alteração em relação ao texto aprovado pela Câmara dos Deputados, segue para a sanção da presidenta Dilma Rousseff. O Ministério do Planejamento também firmou um contrato com a Caixa Econômica Federal no fim do mês passado para a venda de 239 imóveis da União em seis estados e no Distrito Federal. Além de avaliar os bens, a Caixa deve publicar no mês que vem o edital com as regras para a venda. A expectativa é que a arrecadação chegue a um bilhão e meio de reais.